Música Hora de falar de veículo comercial aqui no carro arretado A Ford confirmou recentemente que vai voltar a vender o Transit no Brasil Ele que estava longe do nosso mercado desde 2014 A marca não disse quais versões pretende trazer para o Brasil O Transit é um modelo comercial com várias opções Tem furgão, van, chassis, micro-ônibus e cabine dupla É, ele nem chegou, mas a galera já está aí na maior alegria Só esperando o Transit desembarcar no Brasil Música Ele será fabricado no Uruguai Onde a montadora investiu o equivalente a 50 milhões de reais para a sua produção Bom, o Transit é um modelo que faz muito sucesso em diferentes mercados Um deles é a Europa Lá o modelo comercial tem uma série de versões e motores Contando até com uma variante 100% elétrica Mas essa aí não deve pintar no Brasil por enquanto Uma pena, né? Pois ela carrega ótimos sistemas de assistência ao motorista Antes de chegar neles, vamos falar aqui do que está mais perto do nosso Brasilzão Atualmente o Transit tem opções de motores aspirado e turbo Ambos movidos a gasolina O motor aspirado é o 3.5 V6 de 279 cavalos E o turbo tem potência de 231 cavalos Ela conta ainda com uma terceira opção Que é turbo diesel Uma versão que agrada muita gente que prefere motor movido a óleo Para um carro de trabalho As opções de câmbios são manual de 6 ou automática de 10 velocidades Aí quem faz uma viagem de longa distância com o trânsito automático Deve tirar a maior onda E agora vamos citar aqui alguns itens de segurança Que o modelo vendido na Europa tem Isso aí só para você ficar por dentro do nível de segurança deste carro Ele conta com reconhecimento de sinais de trânsito Assistente inteligente de velocidade Assistente de pré-colisão Sensor de ponto cego Sistema de permanência em faixa Tem ainda câmera de 360 graus Que oferece assistência de frenagem de ré E para fechar, piloto automático Um pacote completão Que faz inveja muito o carro por aí Esperamos que pelo menos alguns desses sistemas de auxílio Sejam equipados no modelo Fabricado no Uruguai E que será vendido no Brasil E por enquanto é isso Meus amigos e minhas amigas do carro arretado Tchau 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 Tchau